Olha aqui pessoal, ó, um filhotinho de bull. Vem aqui, moçinha. Olha a situação, gente. Olha aqui, olha as patas. Você lembra desse resgate que a gente fez com a Cláudia dos Salve os Bulls? Então, a Cláudia dos Salve os Bulls acionou a gente quando ela estava como delegado da Delegacia do Mimente do Paraná. A gente foi até o local e olha essas imagens. Vem aqui, vem aqui, tio. Vamos ver se vai morrer. Ah! Vamos! Vamos embora? Vem? Cheio de sangue. Foi um dentre vários resgates que realmente a gente fica com o coração partido, mas hoje a gente tem uma notícia excelente, né, Andressa? Essa piote de Bull Terrier agora está no novo lar e a gente vai mostrar para vocês como ela vive. Olha a minha carinha, mamãe. Vamos, você vai. Que felicidade. E sem a denúncia, a Serena hoje não estaria com essa família maravilhosa. Sem a denúncia e sem a protetora Cláudia, né? Então a gente precisa muito valorizar o trabalho das protetoras e é o que a gente tem procurado fazer também no nosso mandato. Esfinculo finale, porque é mental, com o que a gente tem fim, mas, é na hora de fazer também no nosso pac doesn't release deixar pra das segreditas. É o que a gente tem orientado no seu alimenta. A gente tem que ficar com essa fama. Esfinculo ilegal o se..! ...